Hoje é dia de desafio aqui no meu canal. Hoje então eu estou recebendo visitas importantes aqui. Eu tenho aqui do meu lado direito a... E você? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, mais conhecido como Guigui. De onde vocês são? Melhor, de onde vocês vieram? 3, 2, 1... México. É, eles vieram do México, mas eles são brasileiros, né? Isso mesmo? Sim. Fala português? Sim. Pero também é na hora espanhola. Claro. É na hora espanhola, acontece também. Sim, claro. Óbvio, é uma hora complicante. E bom, gente, por que eu convidei eles aqui? Eles são meus sobrinhos. Ela é minha filhada, inclusive. E eu trouxe eles para a gente fazer um desafio da animação. Eu quero mostrar para vocês que a animação é tão fácil para conseguir ensinar para duas crianças. As famílias são mais crianças, e ela é. Mas a gente vai mostrar para vocês uma aula básica da percepção de cada tipo de animação que a gente tem dentro do Adobe After Effects. Vamos lá, então? Vamos para a animação. Bom, gente, eu trouxe aqui agora alguns exemplos de animação para vocês. E eu vou mostrar para vocês quais são esses exemplos, tá? E no final vai enrolar um desafio. Quem ganhar esse desafio vai ganhar o meu curso de graça. Vai poder aprender a animação lá do México. É isso mesmo. E eu vou dar meu curso de graça para vocês, o Animadores de Lobos. Inclusive, estou abrindo uma turma nova. Tem um vídeo aqui na descrição para você saber um pouco mais e poder se inscrever para as minhas turmas do Animadores de Lobos. Demorou, gente? Bora lá, então. O nosso primeiro exemplo, eu vou dar play aqui, ó. Que vocês vão ver. A gente tem uma movimentação aqui. O que vocês estão vendo, primeiramente? Pode falar, o mais simples. Eu estou vendo uma bola ir voltando, exatamente da mesma forma, ir voltando, só que está sincronizado, só que as duas não se batem, uma tem que ir para cima, outra tem que ir para o outro lado. Perfeito. E você, Letícia? E a outra está se mexendo. Chacoalhando. É isso. E você? Eu estou vendo uma bola, uma bola, uma varela, eu vim para cá e outra bola indo para baixo e outra bola se mexendo. Sim. E esse se mexer na bola, esse ir para o lado, para o outro, o que está mudando nela? Está mudando a posição. É a animação mais básica que a gente tem no After Effects, que é a animação de posição. Você pegar um objeto e mover ele para outra posição, ou então chacoalhar, ou então ir para um lado, ou assim, ou para baixo. Isso é só, só estou mudando a posição, não estou mudando mais nada, somente a posição. Está certo? Então a gente já sabe que um dos tipos de animação é o de pose e posição. Vamos agora ao segundo exemplo. Vamos aqui alguns objetos. Vamos lá. Quadrado, né? E uma? Estrela. Estrela. E o que está mudando neles? O quadrado, quando ele se... Pode ser mais simples do que isso ainda, você está pensando. Olha para a Estrela. O que a Estrela está fazendo? É. Ela está aumentando... Diminuindo ainda. Aumentando e diminuindo. O quadrado também, né? Basicamente está. Ele está desaparecendo e está aparecendo em outro lugar, mas o mesmo movimento de diminuir é muito rápido. É uma argumentação um pouco complexa que eu fiz ali, mas basicamente vocês entendem que ele está crescendo e diminuindo. Por exemplo, ele dá uma chacoalhada, ele dá uma mexida, que eu fiz uns efeitinhos ali, que inclusive eu ensino no meu curso, que são essas animações que permitem mais suavidade e efeitos como, por exemplo, o elástico que está acontecendo nesse quadrado. E essa segunda animação, o que eu estou mexendo? Eu estou mexendo no tamanho. Tamanho, é. Que aqui a gente chama de escala. O que é escala? Porque eu aumento a escala dele. Entendeu? Sim. Então o tamanho é escala. Escala. Está certo? Sim. Perfeito. Então, vamos entrar agora no nosso exemplo 3. Vamos ver. Temos várias bolinhas aqui. E o que está acontecendo com elas? Estão sumindo e aparecendo a bola verde. Sumindo e aparecendo. Mudando de cor também, por causa do fundo, que ele tem uma cor e aí quando ela some, ela tem uma transparência. E a verde está falando a mesma coisa, ela some e aparece do lado. Certo. Aqui no After Effects, a gente chama isso de opacidade. É um nome um pouco diferente. A gente fala transparência, ah, tudo mais, mas a gente chama de opacidade. É quando ele some e aparece. Certo. Certo? Então decora esse nome. O que é? Qual é o nome que você fez? Opacidade. Opacidade. Isso aqui é mais um tipo de animação que a gente tem. Vamos então, por exemplo, o número 4. Esse aqui, temos vários quadrados. Guilherme, o que eles estão fazendo? Estão mexendo. É, girando. Não, mexendo sim. Estão girando. Girando. E é isso mesmo? Sim. Está girando um meio certinho, o outro mais mexendo um lado com o outro, a gente está dançando ali, né? É, e eu estou girando. Isso a gente chama de, como é que esse dá o nome para isso? Porque ele está rotacionando. Rotacionando. É rotação. Por que rotação? Porque é uma roda. Por que a roda vai? Ela gira. Então ela rotaciona. Certo? A palavra é um pouco difícil, mas se você, na hora do exercício, fala, está girando. Está rotacionando. Girando. Girando. Efeito de rotacionar. Porque aqui no After Effects, se você aperta com a tecla R aqui na camada, a gente vê aqui, ó, Rotation. Vocês falam inglês também, então você sabe que o Rotation é rotacionar. Na versão em português está em rotacionar. Certo, gente? Vamos lá então para o nosso desafio. Antes do desafio, na verdade, vamos só chegar à conclusão. A gente já aprendeu, existem quatro tipos de animação, certo? Posição, escala, opacidade, opacidade, rotação, e agora rotação. Não, girar, 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 ok. Bom, agora vamos lá. Agora a gente vai para o desafio, que é eles identificarem a combinação de animações. Vamos lá. Três, dois, um, valendo. É, eu tenho o meu, acho. Eu também. Posição, opacidade, rotação. Posição, opacidade e rotação. Vamos confirmar isso ainda. E o seu? Ah, então. Aumentando e movendo. Movendo, posição. É, posição. Olha só, gente, vamos lá ver então. Tira a teima. O primeiro da Letícia, sim, a gente está diminuindo e aumentando a escala e também está mudando a posição. E o do Guilherme, ele está rotacionando, está mudando a opacidade e também está mexendo na posição. Foi isso que você falou, né? Posição. Perfeito, então. Bom, gente. Ganhei o curso? Eu acho que vocês dois ganharam o curso, então. Vocês estão dentro da próxima turma do Animadores de Lobos. Toca aqui. É. Congratulaciones a ustedes que ganharam este curso. Valeu. Muchas gracias. Muito bueno. Bom, gente. E esse foi o nosso desafio. Mas para vocês entenderem, é muito simples. As crianças aprenderam After Effects agora. Aprenderam quais são os atributos de movimentação dentro do After Effects, que é uma das coisas das primeiras aulas, inclusive, lá no meu curso. E vocês podem aprender, que vocês podem fazer parte, inclusive, quem sabe ser colega desses dois, nas próximas aulas. E é isso. Vamos fazer agora o final do vídeo. Como é que é que faz o final do vídeo? Se você gostou desse vídeo, tem que fazer o quê? Dá like, se inscrever no canal, ativar o sininho e se inscrever no meu canal também. Já entregou. Dá like? Dá like. E vocês têm algum perfil na internet também ou não? Eu tenho. Meu canal no YouTube, Darca, Melanescete. Se inscreve lá que eu sempre posso. Tá aí na tela. Tá aí na tela aí. Vocês estão vendo, tá? E você, posso ter alguma coisa ou não? Tenho. Você tem o quê? Eu só tenho uma intro. Uma intro no seu canal? Mas qual que é o seu canal? Lady Underline, da série Miss for Notícia Miss. Então, vocês podem conferir aí, seguir eles também. Então, começando aí a fazer os primeiros videozinhos deles e tudo mais. E como é que eu encerro o vídeo? O tio faz assim, ó. Quando ele vai dar tchau, ele fala, valeu, falou, tchau. Aí tem que dar um tchau assim na tela. Vamos todos os três juntos? Vai lá. Três, dois, um. Valeu, falou, tchau.